Em Salto de Pirapora, inúmeras pessoas foram hoje até o lago de uma pedreira só para ver de perto os cerca de 15 carros encontrados no local. Nós mostramos ontem aqui no SP Record que a concessionária que abastece a cidade teve que remanejar a água de lá e isso fez com que os veículos aparecessem no fundo. Dá só uma olhada. A pedreira de Salto de Pirapora é conhecida pelos moradores da cidade como uma opção de lazer, mas desde o dia 9 de setembro, por causa da estiagem, a água do lago da pedreira começou a ser bombeada para o rio Pirapora que abastece três cidades. Salto de Pirapora, Piedade e Araçoiaba da Serra, o que fez com que o nível da água baixasse muito. Segundo os moradores, onde os meus pés estão era onde a água chegava, nessa marca branca que dá para vocês verem. Muitos contam que usavam essa pedra para pular na água. Este lago tem mais ou menos 30 metros de profundidade e ninguém imaginava que toda aquela água encobria. Um local que era para diversão virou um ponto de curiosidade. Todo esse pessoal veio ver os 15 carros que apareceram depois que o nível da água baixou. Além deles, também dá para ver uma televisão, um ventilador, várias peças de veículos e até uma placa de trânsito. O Daniel, de 11 anos, contou que quando ouviu falar dos carros, pediu para o pai trazê-lo para ver se era verdade e assustou. Você, morador do bairro, sempre vinha para cá para fazer o quê? Para nadar. E agora? Agora não dá mais porque não tem água. Quando você pulava, você estava nadando, você imaginava que tinha tudo isso? Não. A dona Noemi é moradora do bairro há 50 anos e relembra como fazia para nadar nos dias de calor. Nós ficava aqui sentado, nós pulava daqui. A água era pertinho aqui? Aqui. Nós saímos, atravessávamos nadando e ia até lá, está aquela mulher lá. Ela conta que casos parecidos já tinham sido registrados por aqui. Nós vimos mesmo, gente tirando o carro. Lá tem mais do que aqui a outra, mas só que a motoria não deixa entrar lá porque morreu dois mergulhadores lá, né?